Vani Music, o seu blog do sempre Tem sujeito que me deixa meio confundido O teu haver me inquieta Tejo um cheiro de amor, confesso isso só me dá calor Quando passas meu barco perde a rota e fica sempre a náufragar Então vou falar com a tua mãe, vou falar com o teu pai Pra me conceder e eu te terminarei Quero tanto, tanto, tanto te cortejar Mas me paga, faça tanto a te ferir Diga o que faço pra te impressionar Pois eu já estou a escutar Diga o que faço pra te impressionar Pois eu já estou a escutar Tô vendo bem Parece que também tu morres na mania Baby, deixa a sol, vai ter tia também Então deixa-me ter se chegar Estou disposto a lamentar Só que é mais fácil Quebrar o cotó do que te convencer Então vou falar com a tua mãe Vou falar com o teu pai Pra me conceder e eu te terminarei Quero tanto, tanto, tanto te cortejar Mas me paga, faça tanto a te ferir Diga o que faço pra te impressionar Pois eu já estou a escutar Diga o que faço pra te impressionar Pois eu já estou a escutar Pois eu já estou a escutar Mais me paga, tanto, tanto, tanto a te ferir Mas me paga, tanto, tanto a te ferir Diga o que faço pra te impressionar Pois eu já estou a escutar Diga o que faço pra te impressionar Diga o que faço pra te impressionar Pois eu já estou a escutar Amém